Se você aí que tá me assistindo, vai passar por essa aula, acredita na teoria da dominância. Gente, vou derrubar aqui vocês aqui. Primeiro, o cachorro não deve aprender, ele não faz bem ao cão aprender por algo que seja algo dominante. Você vai levar o cachorro a um subjugamento. E quando a gente expõe isso ao cão, quando a gente leva o cão a esse tipo de subjugamento, a esse tipo de dominância, o hormônio produzido pelo nosso cão não é um hormônio bom. É um hormônio muito, muito ruim. É o hormônio que a gente pode chamar do cortisol, né? Que é o hormônio de estresse. O cachorro não tá feliz em fazer aquilo. O cachorro não tá tranquilo em obedecer aquilo. O cachorro não tá feliz em ser subjugado, em ser mandado, né? Quando você manda o seu cachorro. Uma coisa, existe um livro, né, que chama... Bom, resumindo aqui, não me lembro o nome dele, é um livro que eu já li há um bom tempo, mas é o seguinte. Resumindo, o que esse livro fala é o seguinte. O cara é um rei, né, na verdade um príncipe, e ele não comanda a cidade, o local lá, na base da dominância. Ele fala assim, gente, vocês têm que me amar. E quando vocês me amam, vocês acabam me respeitando. E não terem medo de mim, né? Muito da teoria da dominância tá muito ligada a esse processo de dominar o cachorro, de subjulgar o cachorro. E quando o cachorro entende isso, que ele está sendo subjugado, ele pode abrir diversos outros tipos de comportamentos pra fugir daquilo. Pra sair daquele ambiente, pra sair daquele local, pra não estar perto de você. Por quê? O cachorro, ele para de... Quando eu falo trabalhar, entendam que não é trabalhar, trabalhar. O cachorro, ele sai do... Ele para de querer te atender por um prazer. E ele sim começa a te atender por um medo. O cachorro, ele não gosta de você, ele não te ama. Ele te respeita por medo. Não que ele te respeita por amor. Existe uma grande diferença entre respeito por medo e respeito por amor. Principalmente pros nossos cães dentro de casa. Bom, resumindo aqui, não me lembro o nome dele, já é um livro que eu já li há um bom tempo, mas é o seguinte. Resumindo, o que esse livro fala é o seguinte. O cara é um rei, na verdade um príncipe, e ele não comanda a cidade, o local lá, na base da dominância. Ele fala assim, gente, vocês têm que me amar. E quando vocês me amam, vocês acabam me respeitando. E não terem medo de mim, né? Muito da teoria da dominância está muito ligada a esse processo de dominar o cachorro, de subjulgar o cachorro. E quando o cachorro entende isso, que ele está sendo subjugado, ele pode abrir diversos outros tipos de comportamentos para fugir daquilo, para sair daquele ambiente, para sair daquele local, para não estar perto de você. Por quê? O cachorro ele para de... Quando eu falo trabalhar, entendam que não é trabalhar, trabalhar, tá? O cachorro ele sai do... Ele para de querer te atender por um prazer. E ele sim começa a te atender por um medo. O cachorro ele não gosta de você, ele não te ama. Ele te respeita por medo, não que ele te respeita por amor. Existe uma grande diferença entre respeito por medo e respeito por amor. Principalmente para os nossos cães dentro de casa. Rafa, estou com problema de xixi, meu cachorro faz xixi na casa inteira. Se você, em algum momento... O xixi é uma necessidade fisiológica. Então o cachorro não tem como não fazer aquilo. Ele tem que fazer, em algum momento ele tem que fazer aquilo. E aí você entra com uma bronca em cima daquele comportamento, na verdade, daquela necessidade fisiológica que ele teve. O que você está fazendo? Você está afastando o seu cão de próximo de você. Então você está fazendo com que ele saia de perto de você. A probabilidade dessas coisas... Disso acontecer é que... O seu cachorro vai sempre buscar fazer em locais onde você não esteja. E aí talvez aquele local onde você está muito querendo que ele faça, que é um local onde você está mais presente... Por quê? Você fica mais naquele local porque você quer ver se ele fez. Ele fala, cara, não vou fazer aqui. Porque todas as vezes que eu faço as necessidades perto do meu dono, ele entra com uma bronca em mim. Ele me xinga, ele me dá uma bronca. Por quê? Porque em algum momento, quando ele fez essa necessidade no lugar errado, você teve esse comportamento. E o cachorro associa. Aí ele liga... É uma questão de associações. Mas ele liga na cabeça dele o seguinte. Ó, toda vez que eu faço xixi, essa pessoa vai vir brigar comigo. O que ele faz? Eu preciso fazer minha... Porque o xixi não é uma coisa que ele consegue controlar. Na verdade, até consegue controlar. Mas não é uma coisa que ele pode não fazer. O xixi é uma coisa que ele tem que fazer. Chega uma hora que a bexiga do cachorro está tão cheia que ele tem que fazer. E aí ele fala, é melhor eu fazer nos locais onde ela não fica, nos locais onde ela não está, nos locais onde ela não consegue ver, que eu consigo fugir de uma bronca. Então, isso, esse processo da bronca está ligado a um processo de dominância. Por quê? Você deu uma bronca a uma coisa que é natural do cachorro. Né? Você está gerando um algo ruim para esse cachorro. Por quê? Porque ele está associando que uma necessidade fisiológica dele vai vir atrelado a uma bronca. Vai vir atrelado a uma punição. Vai vir atrelado a um processo de dominância. Var àола. Obrigado.